Você ouve a partir de agora, Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube no canal da TVU Recife. Olá, um assunto que está longe de ser consensual, a liberação da cannabis no Brasil para fins medicinais. Um levantamento do Data Senado mostrou que 75% das pessoas entrevistadas aprovam uma fabricação de remédios à base de cannabis e 79% aprovam sua distribuição gratuita pelo SUS. Apesar disso, um projeto de lei que trata do cultivo, da fabricação e da comercialização de produtos derivados da cannabis, já aprovado por uma comissão especial da Câmara Federal, continua sem regulamentação. O uso medicinal da cannabis é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Maris Saldanha e converso com o médico sanitarista do Hospital Oswaldo Cruz, Wilson Freire e com a diretora da Associação Canábica Medicinal de Pernambuco, Fabrina Juliana. O nosso programa está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM e pelo canal da TV Universitária no YouTube. Gratíssima pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Sejam bem-vindos. Doutor Wilson Freire, eu estou aqui falando em cannabis, 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 que não é outra coisa a não ser o nome científico da maconha. Uma planta sobre a qual recai um preconceito muito grande porque ela é entendida aí como uma droga com poderes viciantes e poderes alucinógenos. A minha pergunta para o senhor, a primeira pergunta para o senhor é, a partir de que momento as propriedades medicinais da cannabis começaram a ser conhecidas ou divulgadas? Bom, primeiro eu agradeço o convite para participar desse programa e da oportunidade que tenho para a gente conversar com os ouvintes sobre esse tema tão importante que acho que vale a pena pelos esclarecimentos e possíveis possibilidades de tirar dúvidas, tá? Essa sua pergunta eu responderia desde que o homem experimentou a maconha pela primeira vez. ela tem essas propriedades, ela tem essas propriedades. Então, por exemplo, existem papiros da antiga China, da dinastia Ming, 6 mil anos atrás, está lá uma fotografia de uma planta e ao lado para que ela é utilizada medicinalmente. Então, isso é muito importante salientar. Então, essa planta acompanha a humanidade desde que o homem a experimentou pela primeira vez, isso mais de 10 mil anos atrás. E sempre com essas propriedades que ele buscava, o homem sempre buscou nas plantas, nas plantas, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, possibilidades de combater as doenças para poder sobreviver. E o que existia naquela época era o quê? Eram as plantas, a fitoterapia. E a cannabis, a maconha, faz parte dessa correlação amigável que o homem adomesticou há mais de 6 mil anos atrás e, com isso, vem fazendo uso dela. Agora, quando a ciência começou a se debruçar sobre essa questão, isso é bem mais recente. Quando, por exemplo, dos anos 60, começaram as pesquisas com o professor bioquímico que morreu há pouco tempo atrás, o Rafael Michula, que começou a fazer os estudos, a isolar o CBD, o THC. aqui no Brasil, um professor que era amigo muito desse médico lá israelense, o doutor Carline, que começaram os dois aqui também nos anos 60, 70, 80, a fazer os estudos, mostrando a importância do uso da cannabis para o controle das epilepsias, de difícil controle, as epilepsias refratárias. Então, a ciência começou a se debruçar sobre essa questão através do que a gente chamava de uma medicina de evidências, que a humanidade vinha trazendo ao longo da sua existência. Recentemente, que a gente pode dizer que é recentemente de 20, 30 anos atrás, foi que a ciência começou a jogar luz sobre a ciência moderna, sobre esse tema e que hoje as publicações são muitas, diárias e centenas de estudos são publicados quase diariamente, mostrando os possíveis benefícios que os cannabinoides, que são chamados derivados da cannabis, podem trazer para as populações que precisam desse medicamento. Isso reconhecido, inclusive, pela ONU, né? Sim, hoje assim, a ciência, quando avança, a ONU fica de olho, através da Organização Mundial de Saúde e hoje ela reconhece que a planta deve, a cannabis de maneira geral, ela deve ser extinta dessa lista, contida como plantas que são piores do que qualquer outra droga, como o LSD, como outras coisas qualquer, né? Então, a ONU hoje reconhece, o atual Ministério da Saúde também está jogando luz sobre essa questão da ciência, que deve estudar, que deve pesquisar e que deve ser utilizado, inclusive, como você falou aí, como a população quer, no sistema de saúde, para beneficiar aquelas pessoas que não podem ter acesso a um médico particular e também não podem comprar o medicamento em farmácias ou em associações, que ainda o custo pesa para essa maioria dessa população. Juliana, aí chegou o momento que começaram a surgir as associações de defesa do uso medicinal da cannabis, inclusive aqui no Brasil. A associação que você representa, a Associação Canábica Medicinal de Pernambuco, é só uma dessas associações que tem hoje no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre a associação que você dirige, sobre essa experiência. Muito obrigada pelo convite, Estela. É um prazer estar aqui, né, esclarecendo um assunto tão importante para a população pernambucana e brasileira. Sim, a Canap, ela é uma das mais de 40 associações hoje, né, registradas no Brasil. A Canap, ela foi a primeira do estado de Pernambuco a ser fundada, né, em meados de 2019, mas a nossa luta pelo tratamento e acesso, né, a políticas públicas de saúde com a cannabis medicinal iniciou em 2017 aqui no estado, né. Participamos de algumas audiências públicas na Alep, né, na Câmara dos Vereadores de Recife e fomos assim ganhando o espaço que nos cabe, né, de luta e de direito. E a Canap hoje, né, desde 2017, ela está no estado para estar ajudando, né, essa população que precisa. Você foi uma das fundadoras da associação? Sim, eu fui uma das mães fundadoras. Porque aí, no caso, tem, você tem experiência do seu filho, né, que faz uso de medicação derivada da cannabis. Isso, exato, o meu filho, ele tem autismo, né, há seis anos ele faz uso do óleo à base de cannabis, né, e começou tudo, né, através do Arthur, né, e filhos de outras, isso, e filhos de outras colegas minhas também, que a gente praticamente iniciou no mesmo período, e aí a gente foi buscando, né, maneiras de fazer com que esse acesso ao tratamento, às pesquisas, né, que a sociedade compreendesse, né, a necessidade do tratamento por vias legais. Doutor Wilson, Juliana acabou de falar do autismo, que é o problema do filho dela. O senhor, anteriormente, tinha falado do uso da cannabis para epilepsia. Quais são outros problemas ou outras doenças para os quais e as quais a cannabis, os derivados da cannabis, são usados mais frequentemente? Olha, na minha prática diária, tem bastante, né, as doenças neurodegenerativas, de uma maneira geral, aquelas doenças também autoimunes, né, por exemplo, é, você vai perguntar, ah, quer dizer que é uma panacea, serve para tudo? Não, não é questão nesta, daqui a pouco vou explicar um pouquinho sobre isso, mas o que mais as pessoas nos procuram são as dores crônicas, fibromialgia, por exemplo, as enxaquecas, é, os casos de epilepsias, as epilepsias refratárias ou de difícil controle, é, o autismo, o Té, né, que é o transtorno do espectro autista, que é uma coisa imensa, tem vários, vários, digamos assim, tipos, né, Juliana, posso dizer assim, de autistas, né, tem, enfim, é, problemas de, de, de insônia, de, de ansiedade, depressão, é, então tem uma gama de, 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 de patologias que são, é, e aí vem a questão novamente, evidências, evidências clínicas e que a ciência, através dessas evidências clínicas, desses relatos dos pacientes e dos médicos, a ciência está se debruçando e avançando nas pesquisas para comprovar aquilo que a prática mostra do dia a dia. Juliana, você falou que, que no Brasil existem hoje aproximadamente 40 associações, né, registradas, eu vou convidar vocês para, junto comigo, acompanharem o depoimento de Ângela Aboim, que é diretora de uma outra associação, que é a, a, a Mães Conha, uma associação que foi fundada em 2018. Ela gravou um depoimento para a gente. Nós, num primeiro momento, né, estávamos buscando acesso democrático e o reconhecimento da nossa medicina. Algumas mães já cultivavam na época, outras, é, adquiriam o canabidiol, o extrato de canábis, o óleo da maconha, é, através de mercado ilegal, né, e de uma rede secreta. Foi um momento, assim, muito difícil de ter acesso, né, e nós criamos visibilidade para isso, nós criamos o fortalecimento, né, um acesso à terapia canabinoide e um acesso democrático, né, ter médicos nos dando apoio, ter suporte para poder tratar e cuidar dos nossos filhos. É, nós nos organizamos, é, por militantes, por voluntários, por mães voluntárias, é, que juntaram suas garras para poder organizar a associação, dar o apoio mútuo, né, nós recebemos apoio de profissionais de saúde, é, e de pessoas que também estavam buscando uma nova cultura de cuidado, né. É, nós hoje temos rodas de conversa, temos cursos, curso de cultivo, é, nós ajudamos o paciente no diálogo, né, com médicos, com profissionais de saúde diversos, né, com terapeutas, com clínicas, mesmo com a escola, né, às vezes até com o conselho tutelar, ainda existem muitos tabus com tratamento, né, a gente, até mesmo em relação às dificuldades enfrentadas, essa falta de regulamentação, essa criminalização e mesmo, é, a cultura da guerra às drogas, né, ela acaba pesando contra o tratamento e trazendo consequências reais e muito pesadas, como a criminalização de mães e pacientes também, né. Nós temos crianças que são alvo de habeas corpus, né, que são pacientes de habeas corpus também, para poder fazer o tratamento. Isso é um processo muito difícil, né. Nós também temos o fortalecimento junto com a luta antimanicomial, até porque a maioria dos nossos filhos tem síndromes raras, tem a questão do autismo, são condições que a sociedade ainda tem dificuldade para trabalhar a inclusão e tratamentos que realmente sejam eficazes. Bom, a gente ouviu aí o depoimento de Angela Abuin, diretora da Associação Mães Conha, fundada em 2018. Doutor Wilson, o senhor é um prescritor da medicação dos derivados aí da cannabis. São poucos os médicos que prescrevem como o senhor? É, segundo o último levantamento que eu tive acesso, menos de um por cento dos médicos brasileiros prescrevem, né. E prescrevem por desinformação, porque não tem acesso à questão da informação. Por exemplo, as escolas de medicina não estudam o tema, né. Estuda a maconha como uma droga, como ela é vista pela sociedade, né. Uma coisa que eu acho absurda, por exemplo, a descoberta do sistema endocannabinoide, que é tido como a maior descoberta científica do século para a medicina. Nenhuma faculdade do Brasil, parece que exceto na Paraíba, com uma cadeira chamada, é uma cadeira lá, que é uma cadeira que não é nem obrigatória, né. É aquela que é optativa do estudante. Ela vai lá, o estudante, se tiver interesse, ela vai lá e frequenta aquela cadeira lá para poder ter uma informação sobre aquilo. Então, o que existe é uma desinformação, e essa desinformação não é por acaso. Vem a questão do preconceito incutido na sociedade desde muito tempo, que faz com que as escolas de medicina, os conselhos de medicina, dêem a cara, dêem as costas para esse tema. Uma questão importante, um tema científico, como a questão do sistema endocannabinoide, que é uma descoberta da medicina, que faz com que a medicina, se fosse vista sobre essa luz, tire um avanço muito grande daqui para diante. Inclusive, alguns médicos, alguns cientistas falam, que a medicina do futuro terá que passar pelo estudo da medicina, do estudo do sistema endocannabinoide. Aí eu estou aqui me lembrando, não tem nada uma coisa diretamente a ver com a outra, mas, como o senhor falou aí, de um certo conservadorismo na própria academia, nas associações médicas. Eu estou aqui me lembrando que, num passado não muito distante, nós tínhamos médicos que assessoravam sessões de tortura durante a ditadura militar. Então, assim, uma atividade incompatível, inclusive, com o juramento que se faz, a medicina, e você tinha médicos nesses lugares de entendimento e de fala. Então, não me estranha, a mim particularmente, não acho estranho que a maioria dos médicos também veja a cannabis com preconceito. Você vê dessa forma, Juliana, também? Sim, Estela. Infelizmente. É uma grande realidade. Recentemente, a gente teve uma... Uma... Uma portaria. Uma portaria, não foi isso? Uma portaria do Conselho Federal de Medicina proibindo os médicos de prescreverem ou continuar a prescrever para os seus pacientes que já faziam uso do derivado da base cannabis, que não fosse de outra patologia a não ser a epilepsia ou síndrome de Dravet, que são síndromes raros, que é a epilepsia de difícil controle. Aquela que você convulsiona mais de 50 vezes ao dia. Por dia. Então, isso já foi uma resposta. E ainda mais, proibia que os médicos falassem esse tema. Se essa portaria não tivesse sido derrubada, eu não estaria falando aqui com vocês hoje sobre esse tema. Se eu falasse, eu podia ser punido. Isso. E a punição seria perder o registro de médico. Então, veja que absurdo. Em pleno século XXI, com tantos estudos, com o sistema endocannabinoide, endocannábico, é descoberto que o sistema endocannábico rege todos os outros sistemas. Ele é o primeiro sistema. Então, de vez a medicina avançar, as universidades de medicina avançar, não, está todo mundo estagnado. E aí vem essa repercussão que a gente conseguiu fazer com que essa portaria ela fosse parada lá, porque a gente foi para as portas dos conselhos, fizemos dossiês de várias pesquisas e estudos, levamos, conversamos com os presidentes de cada conselho. Aqui a gente conversou com o presidente do CREMEP, fomos muito bem atendidos e é isso. Doutor Wilson, o senhor falou, o senhor disse que atribui um pouco esse comportamento de alguns médicos individualmente, das entidades de classe, a um desconhecimento do tema. Até porque, o senhor lembrou, que a cannabis não é estudada nas universidades. mas qual é a alegação? O que que eles alegam para que a cannabis, os derivados da cannabis, sejam substâncias não adotadas ou proibidas? Qual é a alegação? A principal alegação é que não tem evidência científica. O que é um inverdade, as evidências científicas, elas existem. É só pegar o PubMed, por exemplo, que é a maior biblioteca médica que tem no mundo todo, e botar lá o tema cannabis medicinal, ou cannabis e epilepsia, ou cannabis e autismo, ou cannabis e... E pode ir, pode ir, tá? E vai ter, né? Vai ter, vai ter... Você vai encontrar lá aí vários estudos, estudos que têm, desde as evidências clínicas, simplesmente as evidências clínicas, relatos de casos, esse tipo de coisa, estudos também em laboratório, os ensaios clínicos, estudos randomizados com populações já também, que é aquele que você faz o estudo controlado com populações que usam placebo, que usam aquele medicamento, que usam esse tipo de coisa. Então, existe uma gama de estudos publicados nessas principais revistas de neurociência, de pediatria, de psiquiatria, clínica médica, enfim, das especialidades, de uma maneira geral. Todas as revistas das especialidades têm arquivos científicos publicados nelas com esse tema. o que falta é que essas pessoas se dispam dos seus preconceitos e abram a perspectiva de aprender outras coisas que estão chegando por aí. Se essas pessoas não se dispuserem a estudar o que está acontecendo nesse campo, provavelmente elas vão ficar atrás do que está acontecendo na medicina no futuro. Bom, Juliana, para a gente fechar esse bloco, eu tenho mais uma pergunta para você. Você que é mãe de, eu não sei a idade do seu filho, quantos anos tem? Ele vai fazer 12 anos, agora dia 6 de abril. Então, você é mãe de um pré-adolescente que faz uso, né, de medicação derivada da cannabis e eu estou imaginando que a rotina para quem precisa desses produtos derivados da cannabis não deve ser uma rotina fácil, né? Não, não é. Porque, assim, a medicação, primeiro, ela não está no SUS, né? Isso. Depois, a dificuldade para você achar um médico que prescreva. Depois, os pedidos para importação à Anvisa, penso que deve ter todo um trâmite burocrático aí, não deve ser coisa muito fácil. Depois, as ações judiciais para que se possa plantar, para que se possa fazer a extração dos óleos, né? Doméstico, isso. Da cannabis. Eu queria que você falasse sobre essa rotina estressante das mães, né? Cujos filhos precisam dessa medicação e dos usuários também que não são crianças que já são adultos. Pronto. Toda essa perspectiva de busca em acesso ao tratamento, né? Para curar ou diminuir as dores, né? Do doente, do filho, enfim, da pessoa que precisa. Todo esse acesso informativo, de direcionamento, né? As associações, elas fazem desde o princípio, né? A gente orienta em caso como é que se faz o pedido de autorização de importação na Anvisa, né? A gente ajuda aquela mãe que não tem acesso à internet ou não sabe dominar bem a tecnologia, né? A gente entra em contato com o médico, vê a possibilidade de poder ajudar aquele paciente que não tem tanto recurso financeiro na questão da consulta. Então, toda essa forma mais ativa, né? As associações, elas vêm ajudando, né? E aí, a gente caminha também para a defessoria. A gente fez um trabalho muito bonito aqui na Defessoria Pública da União aqui do Estado de Pernambuco que teve os primeiros abertos corpos que são para cultivo doméstico, né? Para essas famílias fazerem. Então, assim, foi um trabalho em equipe, né? Não só um trabalho da Canap, mas também de outras associações aqui do Estado, que a gente se une nesses espaços para que as coisas evoluam, né? E é estressante, sim, porque uma mãe de um autista ela já é sobrecarregada. Ela é sobrecarregada de não ter acesso à saúde para o filho, não ter acesso à terapia, não ter condições financeiras de comprar ou importar um extrato de Cannabis. Então, por isso que as associações elas vêm fazendo sempre esse trabalho assistencial, né? Então, a gente vai sempre podendo da melhor forma, da melhor maneira, tanto na parte de políticas públicas, buscando os nossos direitos através das leis, né? E obrigando e forçando ali o Estado a reconhecer, como agora a gente já tem uma lei estadual, né? Que foi até com apoio do deputado João Paulo, a gente conseguiu, né? O Paulo Câmara, o antigo governador, aprovou, né? O reconhecimento, então isso pra gente já serve como base pra gente brigar pelo SUS, né? Pra que o Estado ele incorpore, né? A compra pra essas pessoas que não tem condições, né? Ou de associar ou de importar, enfim, ou de comprar na farmácia. Bom, você está acompanhando a entrevista com o médico sanitarista do Hospital Oswaldo Cruz, Wilson Freire, e com a diretora da Associação Canábica Medicinal de Pernambuco, Fabrina Juliana. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje no nosso programa é o uso medicinal da cannabis. Eu sou Estela Maris Saldanha e converso com o médico sanitarista do Hospital Oswaldo Cruz, Wilson Freire, e com a diretora da Associação Canábica Medicinal de Pernambuco, Fabrina Juliana. Fechamos o bloco anterior, Juliana. Você falando da rotina estressante de mães e pacientes que precisam fazer uso dessas medicações. Aí eu quero trazer aqui para vocês dois alguns números que eu acho que evidenciam que a situação já foi pior do que é hoje, que são números relacionados às importações, tanto por pessoas físicas como pelas associações que defendem o uso medicinal da cannabis. Os números que eu tenho apontam um crescimento nessas importações de 1.800% em cinco anos. Ou seja, em 2015 foram 850 autorizações, em 2020 foram 15.862 autorizações. aí eu pergunto para vocês dois. É a burocracia que está diminuindo, que favorece o crescimento dessas importações? É a pressão da sociedade que está funcionando? Ou são aí os resultados positivos já comprovados do uso da cannabis? Ou tudo isso junto e misturado? Eu começo com o senhor, doutor Wilson. Eu acho que tudo isso, esse aumento da importação da autorização pela Anvisa, a burocracia diminuiu, é mais simples hoje fazer esse pedido e de aprovação também. Os médicos estão prescrevendo mais, apesar de que muitos deles prescrevem também e muitos ainda prescrevem por conta da visita das farmacêuticas aos seus consultórios que chegam lá, por exemplo, existem dezenas de empresas importadoras que visitam os consultórios dos médicos dizendo prescreva meu óleo que ele é bom e muitos desses médicos prescrevem esse óleo sem fazer nenhum curso para ser prescritor que eu acho que deveria ser no mínimo o necessário fazer um curso de prescritor então existe essa crescente também da pressão das farmacêuticas em cima da classe e aí começam os médicos a prescreverem esse tipo de coisa também então tudo que você falou é verdade mas existe esse fenômeno também da crescente presença de empresas internacionais importadoras ou nacionais importadoras do óleo que fazem com que os médicos cada vez mais se prescrevam então os médicos prescrevem de acordo com a necessidade dos pacientes mas também de acordo com a pressão dessas empresas que estão em cima deles para essa questão específica Juliana qual o papel das associações o quanto elas conseguiram fazer isso avançar o quanto se tornou possível importar com mais facilidade começando pelo primeiro caso no Brasil de importação de remédio a base de canabidiol isolado que foi pela Margarete no Rio de Janeiro a filha dela tinha uma síndrome rara de epilepsia acho que meados de 2015 não lembro bem ao certo mas acho que foi 2015 ela foi uma das primeiras famílias a brigar quando eu digo brigar brigar mesmo com a Anvisa para que a Anvisa desse uma autorização de importação porque não existia para a Anvisa essa possibilidade de se trazer canabidiol de fora do Brasil para dentro do Brasil porque não tinha dentro das regras de lei de reconhecimento de medicamento ou suplementação à base de canabis então a partir daí se começou essa luta essa aglutinação de casos evidências que começaram de uma certa forma trazer importado as famílias que tinham mais condições financeiras então elas começaram a fazer isso começaram a judicializar começaram a pressionar o órgão Anvisa a reconhecer que o remédio ou o medicamento à base de canabis sim era um remédio e que deveria ter acesso para os brasileiros então tudo começou de 2015 para cá eu vou convidá-los agora então para acompanharem comigo a fala da advogada criminalista Érica Santos sobre aí esse aspecto legal da liberação dos derivados da canabis Olá a todas as pessoas que escutam o programa Opinião Pernambuco e ao núcleo de televisão e rádios universitárias da UFPE por promover informação e debate acerca de uma pauta de relevante interesse social como é o uso medicinal de canabis sou Erika Santos advogada criminalista em Pernambuco integrante da rede reforma que é a rede jurídica pela reforma da política de drogas um coletivo composto por advogadas e advogados nos diversos estados federados que são antiproibicionistas especialistas na pauta de canabis medicinal nós atuamos desde facilitação ao acesso à justiça de pacientes medicinais e associações de pacientes medicinais seja para fornecimento de medicamento à base de canabis pelo SUS ou seja para ações de habeas corpus ou ações cíveis de autorização do cultivo para fins medicinais e de pesquisa e atuamos também direto ou indiretamente assessorando os legislativos estaduais e municipais no tema da regulamentação da canabis a situação hoje da legislação brasileira em relação ao uso medicinal de canabis é a seguinte nós temos a lei federal que é a lei de drogas de 2006 lei número 11.343 que prevê a possibilidade do cultivo cultura e colheita de canabis para fins medicinais e científicos e estabelece que cabe à união regulamentar tal direito de cultivo no entanto até o presente momento desde 2006 a união não regulamentou o direito de cultivo e a ala conservadora no legislativo e demais forças políticas tem travado o andamento do único projeto de lei federal que promove regulamentação inicial do tema que é o PL 399 de 2015 que propõe o plantio para a produção da indústria de medicamentos para as farmácias de manipulações para as farmácias vivas para as associações de pacientes e para a pesquisa científica e universitária e nos centros de pesquisas e também a permissão para o uso industrial do cânhamo que é a espécie sem efeito psicoativo e serve para a produção de tecidos de cosméticos entre outros atualmente o PL 399 foi votado e aprovado em 2021 e está travado graças ao recurso dos bolsonaristas na câmara dos deputados está aguardando deliberação do recurso na mesa diretora para seguir e ser votado no senado cabe acrescentar que em 2019 a Anvisa se declarou incompetente para regulamentar o cultivo de canábis obviamente não cabe a Anvisa regulamentar ou fiscalizar cultivo de canábis ou de nenhuma outra planta mas sim regular e fiscalizar o processo produtivo de medicamentos e essa declaração da Anvisa se deu a partir das pressões populares da sociedade civil aliás qualquer avanço na pauta que temos hoje se deu a partir da pressão dos movimentos sociais a exemplo das mães de crianças com epilepsias refratárias em 2015 que pressionaram a Anvisa para autorização da importação do Sativex que é um medicamento à base de canábis a custos elevadíssimos e que não são efetivos para todas as enfermidades e não são efetivos para todas as pessoas em todos os estágios da doença porque todos nós temos o sistema endocannabinoide como já é comprovado cientificamente que vai ser regulado e modulado em cada caso concreto por isso a necessidade de acompanhamento médico os principais avanços legais da utilização medicinal que a gente tem no Brasil hoje são avanços tímidos e atravessados por contradições típicas de um país da periferia capitalista mas a gente tem estados que iniciaram a regulamentação por exemplo o Distrito Federal já possui lei de incentivo à pesquisa o Paraná o Rio de Janeiro em São Paulo agora começo de 2023 o governo estadual sancionou lei que prevê o fornecimento pelo SUS de medicamento à base de canábis e em Pernambuco final do ano passado foi sancionado o projeto de lei que regulamenta o cultivo de canábis medicinal por associações de pacientes e para fins de pesquisa pelas universidades mas em Pernambuco essa regulamentação fica subordinada a uma regulamentação da União e em outros estados que tiveram legislação semelhante aprovada e sancionada de Pernambuco também fica na mesma situação subordinadas a uma regulamentação por parte da União então o que a gente tem materialmente é que as associações hoje em Pernambuco não podem cultivar e as universidades também não nós temos sim avanços do ponto de vista jurídico judicial a gente já tem no Brasil mais de 2 mil habeas corpus que permitem pacientes individuais a cultivarem canábis e produzirem seu medicamento e é também judicialmente que as associações de pacientes medicinais obtiveram autorizações para cultivar e produzir medicamento para os seus pacientes como é o caso da Abraça na Paraíba da AME aqui em Pernambuco a Aliança também aqui em Pernambuco a Cultive em São Paulo mas nós não queremos só litígio nós queremos política pública aí eu vou passar a fala para para você Juliana ela fala em políticas públicas quais seriam elas essa é a sua pergunta e depois eu vou pedir para a doutora Wilson responder se dá para prospectar a curto ou médio prazo o uso ou a distribuição desses medicamentos derivados da canábis pelo SUS mas eu começo com você as políticas públicas que a gente já vem pressionando para que haja é em todos os parâmetros a gente hoje utiliza muito a via judicial como a Erika falou porque foi a via que a gente conseguiu ter respostas enquanto que os executivos ainda estão com a PL 399 estagnada então a PL 399 é uma política está certo a gente também tem a política estaduais como ela bem falou tem a questão hoje de fato entender que a canábis ela é sim também de forma medicinal não só da parte do uso adulto terapêutico mas ela também é medicinal então a gente vem atuando em vários segmentos secretarias de saúde ministério da saúde inclusive como o doutor Wilson bem falou que o próprio ministério atual hoje ele está bem bem positivo para buscar um acesso e mais pesquisas para que realmente de fato isso deixe de ser apenas uma pauta de tabu e passe de fato ser uma pauta de políticas públicas que na prática tem acesso não só as informações como as associações já passam para as pessoas mas sim do tratamento e direito Dr. Wilson prospecção para a distribuição desses medicamentos pelo SUS então vou prospectar aqui eu acho o seguinte que é um caminho sem volta viu e principalmente assim quando a gente vê São Paulo que é considerado o carro-chefe do Brasil em várias coisas porque é a maior economia é rico é poderoso enfim tem essa coisa toda o próprio estado de São Paulo que tem um governo que é considerado bolsonarista que apoiou o governo que apoiou o governo bolsonaro e que durante a campanha também apoia o Bolsonaro esse próprio governador lá ele sancionou uma lei que o SUS deve distribuir para a população tá então quando esse campo ele começa a ser a quebrar resistências por esse campo aí eu acho que não vai demorar muito para que outros estados e a própria União com essa aprovação agora da PL que pode ser votado ainda este ano talvez com essas possibilidades aí porque os campos não somente que era considerado de esquerda ou progressistas eles eles também agora estão se aliando nesse campo da 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 perspectiva da da canais medicinais ser distribuída no SUS acho que isso vai isso vai acontecer eu acho que esse ano no máximo no próximo ano essa essa proposta vai ser votada e vai ser aprovada e todos os brasileiros terão acesso a canais medicinal na rede básica de saúde eu quero voltar para um ponto que está lá na abertura do programa é que é o ponto do preconceito né que a população de um modo geral tem em relação a maconha por considerá-la uma droga que causa dependência uma droga alucinógena enfim aí doutor Wilson eu vou pedir para o senhor fazer uma uma comparação entre uma possível dependência química de cannabis versus uma possível dependência química do álcool que é uma droga legalizada tá o álcool hoje assim é o principal problema de saúde pública um dos principais problemas de saúde pública do mundo aqui no Brasil também né a gente sabe que o alcoolismo é uma uma droga legalizada o álcool é uma droga legalizada e que causa problemas de saúde pública de todas as ordens desde o das intoxicações das cirroses enfim prejuízo por falta de trabalho esse tipo de coisa então isso é uma questão estudos mostram que o número de dependentes número de dependentes de alcoolistas e de usuários da maconha nem se compara uma coisa com a outra né inclusive tem estudos mostrando que que a maconha elas ela essa possibilidade tem uma coisa chamada assim receptores compensatórios no nosso organismo tá é pra que a esses receptores compensatórios do nosso organismo sejam digamos assim mais atingidos pela possibilidade de fazer o uso mais frequente e causar uma dependência ela é menor do que na maconha do que dos pacientes que que fazem uso do álcool então esse receptor responde com com a com a facilidade maior né o que o que são esses receptores receptores compensatórios receptores compensatórios são são receptores digamos assim de que eles estão abertos a receber substâncias do organismo que causam um bem estar em determinado momento da vida da pessoa então o álcool ele tem um potencial maior de ser de ser digamos assim absorvido prazeroso e de causar mais dependência do que a própria maconha daí esse número absurdo que existe de alcoolistas do Brasil com problemas pra saúde pública e dessa quantidade infinitamente menor do que são os maconheiros que existe na saúde pública com problemas pra saúde pública no Brasil sem falar é que a o uso adulto da da maconha da cannabis ela também age como redução de danos então hoje a gente já tem pessoas que estão em tratamentos de dependência química do álcool né até em clínicas né doutor exatamente eu acompanho pacientes dependentes de uso abusivo de substâncias psicoativas inclusive o álcool inclusive a maconha tá quando faz uso abusivo também desse tipo de coisa e que nos procuram para ter como coadjuvante ao tratamento porque o tratamento não é somente a base do canabidiol por exemplo mas como coadjuvante ao tratamento dessas pessoas que são digamos assim drogativamente dependentes ou drogadictos né que quer dizer que causa esse problema pelo uso abusivo de substâncias psicoativas deixa eu ver se eu entendi o canabidiol tá sendo usado no tratamento de pessoas que fazem uso abusivo do álcool de álcool e outras substâncias né como compro como por exemplo os medicamentos taja preta eu tenho muitos pacientes que são viciados em rivotril em citalopram em por aí afora diazepam mil mil outros viciados mesmo eles não conseguem passar esse tipo de coisa né o spam da vida esses são causam dependências muito sérias né como são viciados em chocolates em internet né em outras coisas muitas coisas mais então esses pacientes às vezes eles precisam também do do ajuda do canabidiol que tem tem comprovadamente estudos mostrando que eles são auxiliares nesses tratamentos para pacientes que fazem uso de substâncias psicoativas bom dia 29 agora 29 passado teve é o terceiro seminário sobre o uso medicinal da canábis na OAB OAB Nacional qual a importância desse seminário Juliana muito importante isso mostra que como o doutor tinha dito é um caminho sem volta né tudo se iniciou através do do da parte jurídica no Brasil né então eu me lembro quando a gente ficou muito ansioso para ter o primeiro abescorpos de cultivo doméstico para fins medicinais e hoje já se tem mais de 2 mil então a OAB Nacional apoiando né e trazendo esse tema para dentro da OAB né isso é muito enriquecedor né isso só mostra de que que os órgãos competentes eles estão cada vez mais se aprimorando no assunto e faz com que as políticas públicas passem a ser desenvolvidas e conquistadas né então para a gente estar sendo um grande marco né ter grandes órgãos como a OAB né apoiando toda essa essa conduta aí de vida doutor Wilson dias 4 e 5 agora tem um congresso 4 e 5 de maio vai ter o congresso brasileiro de canábis de maio não de abril de maio de maio né 4 e 5 de maio maio deixa eu ver só confirmar aqui acho que é maio isso 4 e 5 de maio lá em São Paulo congresso brasileiro de canábis medicinal e aí vai ser muito interessante aquelas pessoas que tem alguma dúvida médicos inclusive profissionais de saúde que queiram participar estarão abertas lá as mesas com os principais científicos do Brasil e do mundo todo discutindo o tema canábis medicinal então acho que é uma grande oportunidade para as sociedades médicas participarem desses eventos e tirarem suas dúvidas e participarem de um debate científico e democrático pra gente terminar o programa porque eu acho que o nosso tempo tá terminando tá chegando no final eu queria trazer aqui eu falei do congresso da UAB que foi ontem né dia 29 e no dia 28 o jornal Valor Econômico trouxe uma matéria sobre esse tema matéria com chamada de primeira página e a matéria falava do crescimento do plantio de maconha em sítios e estufas pra atender a demanda aí do uso medicinal da maconha e esse crescimento por força de decisões judiciais né e aí a matéria do do valor econômico levanta um ponto que diz que além de plantarem esses grupos produzem remédios e disputam espaço no mercado de canábis medicinal com a indústria farmacêutica e diz que os remédios produzidos os óleos extraídos pelas associações não passam pelo crivo da Anvisa isso chega a ser um problema doutor Wilson sim porque a visa a visa quer que as associações tenham os mesmos equipamentos que a indústria farmacêutica tenha para poder fazer o uso da extração distribuição do derivado do óleo da canábis o que é impossível quem financia esse tipo de coisa para que tipo de coisa agora do ponto de vista da qualidade do óleo do medicamento nenhum problema é qualidade quando a gente fala da questão de segurança da segurança do tipo de coisa tem as práticas dos bons cultivos e as práticas das boas extrações isso é um sistema anuais todas as associações tem isso e inclusive o poder público como universidade as universidades que tem pessoas que são militantes e que também dispõem a participar desse debate científico auxiliam as associações a produzirem um óleo de qualidade com boas práticas de cultivo e de extração e distribuição e também as avaliações porque a parte de avaliação dos óleos muitas vezes essas associações que tem a permissão da justiça para em sítios ter o seu cultivo ali para os seus associados ela tem essa parceria com as universidades ou públicas ou privadas que dá esse suporte então o intuito das associações é que de fato a gente não precisa estar importando se a gente tem capacidade de produzir dentro do país então a gente tem hoje o entendimento a gente sabe como se faz a gente tem profissionais capacitados o que falta hoje de fato é que a Anvisa ela passe a entender que não cabe da parte dela se ela autoriza ou não o cultivo isso daí é ou executivo ou judicialmente então e ela realmente começar a ter um olhar né para a extração de indústria farmacêutica e um outro olhar para essas associações né ela está querendo colocar no mesmo patamar como se as associações pudessem né atender as RDCs que a indústria farmacêutica é muito multimilionária é é conseguem né em prazos curtos então as associações não é indústria farmacêutica né e a gente tem capacidade sim e a gente mostra que as universidades elas são amigas amigas curas das associações a gente auto se apoia então se a pesquisa precisa né é estudar as universidades precisam fazer pesquisa para estudar mais descobrir mais sobre os canabinoides as associações elas sempre estão em parceria sempre à disposição o que falta hoje realmente é uma regulamentação é um olhar diferenciado para as associações como ela merece né e que a gente comece de fato sim produzir de forma com um custo menor né e que a gente também tenha incentivo do governo porque sem incentivo a gente não consegue acabou muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês hoje aqui no opinião pernambuco o opinião volta amanhã e volta para falar sobre guerrilha digital a apresentação será do jornalista Josimar Paraíba o nosso programa tem direção de Ana Clara Reis produção de Ricardo Araújo e Andréia Rocha colaboração de Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Alexandre Silva até o nosso próximo opinião Pernambuco de segunda a sexta das seis às sete da noite na rádio universitária FM noventa e nove ponto nove e rádio Paulo Freire AM oitocentos e vinte oitocentos e oitocentos e oitocentos e oitocentos e oitocentos e